Música São Josiense deu sorte, a bola rebateu, bola enfiada dentro da área, finalização! Paulo mostrando todo o seu faro de gol. Essa bola no fundo do gol, todo o mérito pro Messias com essa bola enfiada, espetacular da entrada da grande área. O chute com a canhota, perna esquerda, bola no fundo do gol, o Bento não conseguiu chegar. O São Josiense abre o placar e coloca 1x0 no placar cedinho, ou seja, tudo indica que teremos um jogo muito bom e eletrizante daqui pra frente. Essa é a expectativa, não é, Piperno? Carrega por dentro com a perna esquerda, faz o cruzamento pro Pablo, atenção, pode ser um empate! E aí GOOOOOOOL! O equipe do Atlético da Nona Ilse faz a festa, torcida do furacão, do Agostinho Canóbio pro Vitor Bueno, do Vitor Bueno pro Pablo. Aí você já sabe o resto da história. Do Pablo pro fundo do gol, é o gol de empate do Atlético no Pinhão, o quinto gol do Pablo na competição. E o Vitor Bueno só ajeitou pro ex-São Paulino completar de primeira pro fundo do gol, sem chances. Pro Gabriel Leite, o furacão empata em São José dos Pinhais, 1x1, Piperno. Golaço, né? Olha a jogada que o Canóbio faz, né? Aliás, ele mostrou... Do lado esquerdo, na grande área, o passe teve o desvio no meio do caminho, é contra! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É do São José, esse! Faz a festa! Torsida do azulão! A bola esticada do Thiago Primão, o cruzamento do Ricardinho e o pé direito do Zé Ivaldo tava no lugar errado, na hora errada. Acabou de chegar nessa bola Mas dentro da própria meta Nada que o Bento Possa fazer nesse lance aí E a equipe de São José dos Pinhais Retoma a frente São José dos Pinhais São José dos Pinhais São José dos Pinhais O Canóbio recupera aqui na ponta esquerda Traz pra linha de fundo Passe pra trás Atenção, olha o gol 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 É do Atlético Faz a festa Torcida do Furacão Gol contra Ou melhor Mais um gol contra Aqui no Pinhão vacilou o Doca Que perdeu a bola E o Canóbio que não tem nada a ver com isso Levou pra linha de fundo O Canóbio dá uma fatiada na bola Vida pro Tomas Coelho Ele traz pra perna direita Vai pra finalização Gol 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 É do Atlético Faz a festa Torcida do Furacão Um golaço Um balaço Uma verdadeira pintura Uma obra de arte Que acaba de ser desenhada aqui Em São José dos Pinhais O Tomas Coelho Trouxe pra perna direita E emendou uma finalização 97 G Porres Mar